Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. As estrelas pedirão que você deixe para trás a semana de trabalho e um esforço para se concentrar no bem-estar, doce Libra, já que a lua em câncer se conecta com o sonhador Netuno no início desta manhã. Deixe-se levar por essas vibrações, permitindo que suas preocupações desapareçam e certifique-se de fazer algo de bom para o seu corpo. Enquanto isso, o Sol e Mercúrio se cruzam no setor de seu gráfico que rege a felicidade doméstica, marcando o momento perfeito para investir em seu espaço. Você sentirá uma mudança mais tarde esta noite, quando a lua entrar no ardente leão, colocando-o em um clima social e extrovertido nos próximos dois dias. É um ótimo dia para relaxar e recarregar as baterias. Você pode precisar cuidar de alguns problemas relacionados ao amor, mas os resolverá em melhor forma. Embora o dia certamente traga desafios para muitos de seus familiares e amigos, você brilhará com o apoio além do véu, graças a uma doce troca entre Vênus e Marte. Este clima cósmico levará um passo mais perto do divino, abrindo sua mente com ideias criativas que certamente aumentarão sua confiança e popularidade. Infelizmente, você pode ser forçado a lidar com algumas maçãs azedas mais tarde esta noite, quando o luno enfrentar Saturno, tornando importante que você coloque limites contra qualquer um que queira estragar seu bom humor. Você é como uma força imbatível hoje, embora haja oposições, você as aniquilará facilmente. Este é o dia para realizar o que você está tentando fazer há muito tempo, porque simplesmente ninguém pode pará-lo agora. Mantenha suas tarefas urgentes agendadas para hoje e o sucesso será seu a cada passo do caminho. Vênus e Marte se harmonizam hoje, querido Libra, e podem levar a uma conexão ou uma troca agradável. As pessoas ao seu redor estão cooperando na maior parte, e isso deixa a vontade. Você pode estar motivado a buscar um interesse pessoal, hobby ou atividade criativa. A confiança é forte, mas não arrogante, e as afeições são agradavelmente estimulantes. É também um dia favorável para o trabalho doméstico e a cooperação. As conversas hoje tendem a girar em torno do amor, do passado e das emoções. Conectar-se à sua musa interior será especialmente gratificante agora. Se você tiver a chance, crie algo divertido ou fabuloso para a variedade e refresco emocional. Vênus, amante do dinheiro, entrou recentemente em sua quinta casa, dando início a um trânsito de três semanas de prazer em Minos. Este setor rege todos os aspectos mais divertidos da vida, desde amor e romance até crianças, criatividade e até jogos de azar. Durante este tempo, você vai querer saciar seus sentidos e isso significa abrir sua carteira um pouco mais do que o habitual. Não há nada de errado com isso, desde que você fique de olho em seus gastos, esse trânsito deve ser divertido por um motivo, mas hoje essa energia livre recebe um cheque de advertência da lua em sua 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aonde seus esforços criativos podem levar, Libra? Seguir sua paixão no trabalho pode levar a alguns caminhos diferentes quando Vênus em Aquário faz um trígono com Marte Retrógrado em Gêmeos. O trígono arejado complementa seu signo, então este pode ser o trânsito perfeito para explorar suas opções antes de assumir um compromisso. Você tem algumas ideias ou projetos de paixão que você pode expandir. No entanto, pode ser um desafio fazer tudo de uma vez, então você terá que decidir o que fazer primeiro. Pese os prós e os contras de suas opções e escolha o caminho mais autêntico. Este é um dia em que você sente necessidade de organizar tudo, Libra. Pode haver aspectos de suas finanças que você não queira enfrentar, mas tudo deve ser enfrentado para que você possa ter paz de espírito. Você pode precisar apertar o cinto mais do que o normal neste momento, mas confie que tudo funcionará como deveria. Algumas boas oportunidades de ganhar dinheiro estão no horizonte. Por enquanto, concentre-se no que precisa ser feito. Números da sorte Seus números da sorte para 9 de janeiro são 2, 8, 16, 47, 36, 25 Amor diário Ainda mais bênçãos dos anjos de Cupido estão surgindo agora, Libra. Isso ocorre porque seu governante planetário, nossa doce deusa, Vênus, estará dançando em sua quinta casa solar do amor verdadeiro. Ela se conectará com seu amante cósmico, o poderoso Marte, em outro signo de ar. Isso garante que fogos de artifício possam explodir em sua vida e em seu coração. Você pode se sentir repentinamente envolvido em uma aventura romântica apaixonada, especialmente se for solteiro e aberto a namorar fora do seu tipo normal. Alguém lá fora lançará seus olhos luxuriosos, e vocês dois poderão estar prontos para provar o lado selvagem. Hoje é um dia de diversão. Você sente vontade de fazer uma pausa e sair com seu parceiro e aproveitar o dia. Você quer entrar em atividades que você sempre quis. Você sente falta das atividades da sua infância e pode querer tentar, só por diversão. Você pode querer levar sua câmera junto, pois vai querer tirar muitas fotos de hoje. Enlouqueça e faça o que seu coração quiser. Por outro lado, descanse bem antes de conhecer seu parceiro. Seu parceiro está em um estado de espírito de flerte hoje e com vontade de enlouquecer. Jantares à luz de velas estão fora de moda para você hoje. Em vez disso, você quer enlouquecer e se nocautear. Você deseja ficar sem fôlego no final do dia e rir juntos. Seu relacionamento está forte, apesar de todas as probabilidades, e hoje vocês dois estão se sentindo bem. Tudo parece bom demais para ser verdade e quem sabe? Talvez seja assim. O momento é bom e muito propício para algo especial. No trabalho. Seja muito aberto e receptivo às oportunidades de viajar. Esta é uma chance de ganhar uma boa quantia de dinheiro. Para aqueles que estão estudando, podem obter oportunidades maravilhosas de fontes inesperadas. Onde quer que você esteja, lembre-se de que unidos resistiremos e divididos cairemos. Portanto, o esforço coletivo da equipe trará resultados satisfatórios. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em leão hoje e na sua 11ª casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde. Você está sendo incomodado por problemas de saúde recorrentes, mas pequenos. Pare de tentar tratar seus problemas com medicamentos de venda livre, especialmente porque os sintomas persistiram por muito tempo. Você precisa consultar um profissional médico para ir à raiz do problema e se livrar dessa irritação do dia a dia. Tomar medicamentos aleatórios acabará prejudicando sua saúde. Esta energia planetária lhe dá um impulso de energia e motivação, libra, mas também pode encorajar o comportamento impulsivo e a impaciência. É importante que você tente se ancorar hoje para evitar se tornar agressivo. Tente meditação ou yoga se começar a se sentir tenso ou mal-humorado. A celestita é uma pedra acalmante e espiritual que conecta você ao seu centro hoje. Segure um pedaço de celestita em cada mão enquanto equilibra os chakras ou medita para se abrir para o universo. Os corações de alcachofra marinados contêm fibras, vitamina K1 e folato, e são deliciosos em saladas. Faça uma salada de couve com corações de alcachofra, frango grelhado e seu molho favorito hoje, libra. Família e amigos. Seu compromisso de trabalho está afastando você de seu parceiro. Não é sua culpa. Mas tire um tempo de qualidade para expressar o amor que você tem em seu coração. Seu parceiro anseia por atenção e conforto de você. A paixão voltará a brotar em seu relacionamento, que está desaparecendo gradualmente. Confronte seu parceiro com seu amor e medo mais profundos. Amor e prazer são seus principais objetivos agora que amar Vênus está em sua divertida quinta casa. Este é um dos trânsitos mais emocionantes e prazerosos da astrologia. Na maioria das vezes, você pode contar com sua vida amorosa desfrutando de um agradável impulso durante esse trânsito, mas hoje essa energia flutuante recebe um feixe intenso da lua. La Luna está viajando por sua décima primeira casa de amigos e comunicações globais, diminuindo o calor de apaixonado para Platônico. Enquanto a quinta casa quer apenas curtir o romance, a décima primeira é mais sobre espírito comunitário. Talvez as linhas com alguém em particular possam se confundir e você achar que a zona de amigo é menos claramente definida do que você pensava que era. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.